Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva do novo ministro da Cultura, Juca Ferreira. Precisa renovar todo o seu marco regulatório. Já tem algumas leis tramitando no Congresso e outras nós produziremos junto com a área cultural para que a gente possa avançar e ter de fato uma outra dimensão para o desenvolvimento cultural brasileiro. Esse diálogo ainda existe entre o senhor, tem possibilidade de existir entre o senhor e a ex-ministra Marcos? Claro, total. O senhor não sentiu a denúncia? Senti. Não, denúncia não tem nenhuma. Eu senti agredido com a irresponsabilidade como ela tratou uma pessoa honesta, tem quase 50 anos de vida pública e não tem o deslito sequer. O ministro, a denúncia que ela apresentou, não foi ela que apresentou. Não, não foi ela que apresentou. Essa denúncia vem do tempo da Ana de Holanda, foi fruto de um sorteio, é um procedimento rotineiro da CGU. Encontraram pequenas irregularidades, a única irregularidade séria que tem ali já é da passagem da gestão da Ana para a gestão Marta Suplicy, que é aprovação lá de um repasse. Eu sou um alvo eventual. Ela quis atirar em Deus e acabou acertando no padre de uma paróquia. O problema dela é com o partido dela, que é o meu também, é com a presidenta da República, é com o desejo já de algum tempo de ser candidata. Então, ela está manifestando um mau humor e, na verdade, é o seguinte, só complementando esse processo que rola na CGU. Além de ser rotineiro, não foi ela que apresentou. A única parte que ela apresentou é uma parte referente à administração dela e da Ana de Holanda. E é o seguinte, eu boto a mão no fogo pelas pessoas da sociedade de amigos da Cinemateca, que vem desde a década de 40, não fomos nós que estabelecemos uma parceria, mas são pessoas da mais alta qualidade pública do Brasil e que ela deveria assumir a responsabilidade e dizer para essas pessoas que ela, porque o processo não é contra mim, é contra a sociedade, e ela deveria assumir a responsabilidade, que ali tem pessoas que ela diz que rende respeito, mas, na verdade, ela tem... O senhor garante que não há irregularidade? Não, eu não estou garantindo. Quem está examinando é a CGU, não sou eu. O senhor garante que ela tem atirar em Deus e quem? O senhor não tem algum problema? O senhor não tem algum problema? O senhor não tem nenhum problema? O senhor não tem nenhum problema? O senhor não tem nenhum problema? Cabe a CGU apurar e a sociedade de amigos, é uma relação antiquíssima com a Constituída, entende? Uma das coisas ali é que comprou o acervo da obra de Glauber Rocha, botando o nome nos dois, e do Canal 100. São dois patrimônios da cultura brasileira. Já tinha filme de Glauber Rocha que não tinha mais cópia no Brasil e estava fadada desaparecendo. A Cinemateca é uma das instituições culturais mais importantes do Brasil, porque ela é responsável pela memória do cinema brasileiro. Já tem décadas que já perdeu mais da metade desse acervo. Nós estamos perdendo a memória do cinema brasileiro. E nós investimos... É isso? Não, não é isso? Por favor, não for. Por favor, não for. Você tem que se informar um pouco para poder fazer pergunta. É parte do Estado brasileiro. A Cinemateca é um órgão de Estado. E o papel dela, principal, é recuperar e manter a memória do cinema brasileiro. O cinema brasileiro vinha perdendo... Deixa eu responder. O cinema brasileiro vinha perdendo filmes importantíssimos. Um dos filmes de Glauber Rocha só tinha a última cópia na mão de um colecionador privado na Itália. Então, essa recuperação é da mais alta monta. Nós investimos um pouco mais de 100 milhões e temos hoje a quinta melhor Cinemateca do mundo. Isso é para o Brasil se orgulhar. O que a CGU encontrou são pequenos procedimentos. E ela vai investigar e vai chegar à conclusão. Não tem nada. Só tem ali uma coisa que precisa de uma atenção maior, que não é do meu tempo. E só tem a sua decisão de singularidade. Pagou com uma... Pagou um determinado serviço com uma rubrica que não poderia, que seria outra. Mas, olha, vamos ter paciência e esperar o posicionamento da CGU. Essa é que é importante. E então, agora, o senhor diz que ela queria atirar em Deus, mas era tudo padre da paróquia. Quem seria o Deus? Não sei. Pergunte a ela, que é. Não é comigo... Como é o atitude da Marta nessa entrevista? Foi revanchismo dela? Em relação a mim, a Marta... Eu queria, então, dizer... Eu, quando voltei do exílio, quase 10 anos fora do Brasil, a Marta tinha um programa de televisão. E eu fiquei fã dela pela coragem de defender a sexualidade feminina e o direito ao orgasmo. Coisa que era um tabu no Brasil, como se mulher não tivesse direito a isso. Tinha toda uma campanha contra ela, etc. E ela teve. Depois, minha admiração cresceu quando ela foi prefeita de São Paulo. Foi uma boa prefeita da cidade. Agora, como ministra, eu não tenho avaliação, mas estou recebendo os resultados da comissão de transição. E eu diria que não foi tão boa quanto ela foi prefeita da cidade. Ela se voltou contra mim, porque, na verdade, eu não estou na linha de tiro dela. Vocês viram a entrevista no Estadão de anteontem, que não é comigo o conflito. É porque eu fui mais aplaudido do que ela num evento cultural. É paciência. Eu não posso ser punido pela popularidade que vocês viram aí. Nem ninguém tem o direito de dizer que isso é clara, porque não é. Entende? E são pessoas que reconhecem o trabalho que foi feito no governo do presidente Lula e queriam que essa política continuasse e venha em mim uma possibilidade de continuidade. Eu não posso pagar por isso. Não sei o nome e quem bota é vocês. Peraí, peraí. Eu acho que esse tema está monopolizando. Vocês viram que foi um evento, talvez uma das posses mais calorosas, com um apoio surpreendente de todo o governo. Todas as áreas culturais estão aqui, de todo o Brasil. Então, uma questão secundária, não vamos fazer com que... O senhor falou que agora vai ser o retorno do Ministério da Cultura. Hein? O senhor falou que agora vai ser o retorno do Ministério da Cultura. No meu retorno ao Ministério. Foi isso que eu disse. Volta ao Ministério da Cultura. Volto. Tem uma letra aí que você não percebeu. Eu não tenho boa dicção. É volto ao Ministério da Cultura. O senhor fala que eu pergunto sobre o general aqui, por favor. Hein? Em? A lei de direito autoral, como é que o senhor retorna essa discussão? É discutindo com os produtores, com o ECAD, com todos os diretos e indiretamente interessados. O que basicamente tem que mudar na lei de direito? Tem que modernizar, atualizar. Uma parte que era a maior resistência já foi feita fruto de uma CPI no Senado, que era a fiscalização pública do ECAD. Essa já não é mais da minha preocupação. O problema agora é implementar a lei e a segunda parte é abrir uma nova gestão para que a gente tenha, de fato, condições no século XXI de garantir o direito do volcão. O senhor vai fazer a lei na casa fora do eixo, na próxima gestão? Hein? O senhor vai não fazer a lei na casa fora do eixo? Não sei. Eu estou escolhendo a equipe ainda. Mas é possível. Eles têm algumas expertise que... Não adianta a Folha tentar criminalizar uma das organizações que surgiram nos últimos tempos. É melhor vocês tratarem positivamente. A crítica que eles fizeram à grande imprensa, vocês não podem vestir a cara por isso. É preciso refletir de que está vindo uma nova geração aí, com novas demandas, com um conceito de cidadania ampliado e contemporâneo, porque já lidam com a dimensão digital da vida pública e eles são... Mas a função da controvérsia. É a controvérsia. É a controvérsia. Tudo na vida. Nem Jesus conseguiu escapar da controvérsia. Quando o senhor fala, quando o senhor fala, quando o senhor fala que a controvérsia da república e o contrário do projeto de marketing e das grandes corporações, em termos práticos, isso vai ser... Eu digo o seguinte, isso a lei que está tradutando já mostra na prática isso. Eu sou a favor da parceria pública ou privada, sou a favor de que a lei reserve, como um dos mecanismos de financiamento, a renúncia fiscal. Agora, não pode ser 100%, porque 100% o privado não bota nada. Ele é o dinheiro público que deveria ser definido com critérios públicos e passa a ser definido no departamento de marketing. Qual é a porcentagem que o senhor sugere, como é considerado razoável? No mínimo 20%. Eles botem no mínimo 20%. E o tempo do programa de cinema vai funcionar bem? Vai funcionar bem. Você viu que eu dei um destaque enorme ao cinema e audiovisual, porque está dando certo, é preciso correções, mas é uma política. O Brasil hoje é um dos maiores investidores em cinema e audiovisual. Eu morei na Espanha nesses dois anos depois que eu saí do Ministério. Os cineastas espanhóis acompanham esse financiamento brasileiro, que consideram bem avançado. Agora, a Argentina tem alguns aspectos mais avançados do que o nosso e tudo é possível modernizar e tornar mais efetivo. É um dos temas que a Comissão de Transição vai me apresentar. Obrigada, professor. Obrigado, gente. Beleza. Essa foi a entrevista ao vivo de Brasília do novo ministro da Cultura, Juca Ferreira. Ele substituiu Ana Cristina Wanzeller, que estava no cargo interinamente. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.